Eu vi o mano sentado lá na esquina Na humildade parei pra desenrolar Tava vendendo O boadão naquele clima portando Falou pra mim que tava na vida bandida Vida do crime, que ele é um cigo 7 Falei pra ele, braço, isso não é vida Meu parceiro da antiga, dentro do tempo de mulher Soltava pipa, jogava bola de gude Esculachava na pelada no campinho Perdendo a vida, estragando a juventude Meu mano sabe bem, onde vai tá esse caminho Chorando muito, relembro da sua infância Que é esperança, só mágoa no coração Sem pai, sem mãe, nunca teve uma família Caiu na abadilha, na vida de ladrão Foi, trabalhava de ser fente, de pedreiro flamenguista Brasileiro, guerreiro de posição Esculachado pela pátria, mãe gentil Hoje poda um fuzil, tá no alto do morrão Pra você que tem um amigo, nunca abandone seu amigo, tá ligado? Aí, independente do que seu amigo faça Amizade tem que ser verdadeira, irmão Então aí, você tem que ter um amigo, você canta assim pra ele, ó Você, você, você pode ser envolvido Oi, traficante, um 5, 7 5, 7 Que eu vou guardar sempre comigo Nosso tempo de amigo E a brincadeira de moleque Você pode ser envolvido Oi, traficante, um 5, 7 5, 7 Que eu vou guardar sempre comigo Nosso tempo de amigo E a brincadeira de moleque Eu vi o mano sentado lá na esquina Na humildade, parei pra desenrolar Tava vendendo O borradão daquele clima, portanto Falou pra mim que tava na vida bandida Fida do crime Que ele é um 5, 7 Falei pra ele, braço, isso não é vida Meu parceiro da antiga Dentro do tempo de mulher Soltava pipa, jogava bola de gude Esculachava na pelulada do campinho Pedendo a vida, estragando a juventude Meu mano sabe bem Onde vai tá esse caminho Chorando muito, relembrou da sua infância Sem esperança, só mágoa no coração Sem pai, sem mãe, nunca teve uma família Caiu na abadilha, na vida de ladrão Foi trabalhava de ser fente, de pedreiro Flamenguista, brasileiro, guerreiro de exposição Esculachado pela pátria, mãe gentil Hoje bota um fuzil, tá no alto do morrão Pra você que tem um amigo, nunca abandone seu amigo, tá ligado? Aí, independente do que seu amigo faça Amizade tem que ser verdadeira, irmão Então aí, você que tem um amigo, você canta assim pra ele Você, você, você pode ser envolvido O traficante, um 5, 7 5, 7 Que eu vou guardar sempre comigo Nosso tempo de amigo E a brincadeira de moleque Você pode ser envolvido O traficante, um 5, 7 5, 7 Que eu vou guardar sempre comigo Nosso tempo de amigo E a brincadeira de moleque É zikafunk.com Quer lançamento? Então toma Anderson Sábio e o Capela Deixando os modinhos em coma